E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadore e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer as 10 maiores posições de mais um fundo de investimento. E dessa vez o fundo que eu vou escolher é o fundo de George Soros. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo. Nesse vídeo vamos estar revelando a posição de um dos maiores investidores da história e também um dos mais polêmicos e mais criticados. E a décima posição de maior destaque está na Splunk SPLK com 1,72%, isso dá 84,09 milhões de dólares. A Splunk Inc. é uma empresa americana de software com sede em São Francisco, Califórnia, que produz software para pesquisas, monitoramentos e análises de dados gerados por máquina por meio de uma interface estilo web. Seu software ajuda a capturar, indexar e correlacionar dados em tempo real em um repositório repesquisável, a partir do qual podemos gerar gráficos, relatórios, alertas, dashboards e visualizações. O Splunk usa dados de máquinas para identificar padrões de dados, fornecer métricas diagnosticando problemas e fornecendo inteligência para operações de negócios. A Splunk é uma tecnologia horizontal usada para gerenciamento de aplicativos, segurança e conformidade, bem como análises de negócios e da web. A Splunk está adquirindo a Cisco por 28 bi em um acordo totalmente em dinheiro, que foi anunciado em setembro deste ano. E a nona posição de maior destaque está na Amazon, AMZN, com 1,99%, que dá 97 milhões de dólares em Amazon. A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana, com sede em Seattle, Washington. A companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das cinco grandes empresas de tecnologia, junto com o Google, Apple, Microsoft e Facebook. Foi referida como uma das maiores potências econômicas e culturais que são mais influentes no mundo e a marca mais valiosa do mundo inteiro. E a oitava posição de maior destaque está na CRH, a CRH PLC, com 2,31%, que dão 113 milhões de dólares. A CRH é um grupo internacional de negócios diversificados de materiais de construção, com sede em Dublin, Irlanda. Fabrica e fornece uma vasta gama de produtos para indústrias da construção. O grupo foi formado por meio de uma fusão, em 1970, de duas empresas públicas irlandesas líderes. A Cement Limited foi estabelecida em 1936 e a Roadstone Limited foi estipulada em 1949. As principais cotações da CRH estão na Bolsa de Valores de Londres. As principais cotações da CRH estão na Bolsa de Valores de Londres e também na Euronex Dublin. A empresa tem sido amplamente criticada por políticos e pela mídia pelo comportamento monopolista e fixação de preços. E a sétima posição de maior destaque está na AER, a Air Cap Holdings, com 2,38%, que dá uns 116 milhões de dólares nessa empresa apenas. A Air Cap Holdings é uma empresa irlandesa de leasing de aviação com sede em Dublin, Irlanda e escritórios em todo o mundo. A Air Cap está listada na NISE com o TIC AER. Tornou-se a maior empresa de leasing de aviação do mundo inteiro após a aquisição da International Leasing Finance Corporation e das GKs da General Electric em 2021, com aquisição de mais de 30 bilhões de dólares. Seus ativos incluem aeronaves de fuselagem larga, jatos regionais, aeronaves de carga, motores de aeronaves e helicópteros. A General Electric detinha 45% da empresa, diminuindo para 33% após a venda das ações em março de 2023. E a sexta posição de maior destaque está na Liberty Broadband Corp, a LBLDK, com 2,60%, que dão 126 milhões de dólares nessa empresa. A Liberty Broadband Corporation possui empresas de comunicação que fornecem uma ampla gama de serviços de cabo, dado, wireless, vídeo, voz e gerenciados. O principal ativo é a participação na Chardner Communication, a segunda maior operadora de cabos dos Estados Unidos e também possui integralmente a GCI, o maior provedor de comunicações do Alasca nos últimos 40 anos. E a quinta posição de maior destaque está na NVO, a Novo Nordics AS, com 2,84%, que dão 138 milhões de dólares apenas nessa empresa. A Novo Nordics é uma indústria farmacêutica dinamarquesa. A empresa mantém instalações industriais em sete países, além de filiais e escritórios presentes em outros 80. A Novo Nordics fabrica e comercializa produtos e serviços farmacêuticos, especificadamente de diabetes, medicamentos e dispositivos para tratamento. E seu principal produto é o medicamento de semaglutida, usado no tratamento de diabetes com a marca Ozempic e obesidade com a marca Wegove. O Novo Nordics também está envolvido no gerenciamento de hemostasia, terapia com hormônio de crescimento e terapia de reposição hormonal. A empresa fabrica vários medicamentos sob diversas marcas, incluindo a Levemir, Treciba, NovoLog, NovoLin, Novo7, Novo8 e Victoriza. A maior produtora de insulina do mundo, produzindo e fornecendo cerca de 50% de todo o mercado. Ela foi fundada em 1923, mas foi criada a partir da fusão de duas outras empresas, datadas em 1920. E a quarta posição de maior destaque está na EBCAM, ABCM, 2,86%, que dão 139 milhões de dólares nela. A EBCAM é um produtor, distribuidor e vendedor de ferramentas de pesquisas de proteína que opera em todo o mundo a partir de 13 locais, com 1.800 funcionários, dos quais 400 trabalham em pesquisa e desenvolvimento. A empresa foi fundada em 1998 por Jonathan Milner, com os cofundadores professor Tony Cousaritz e David Crivelli, com a ideia de tornar mais fácil para os cientistas pesquisadores comprarem anticorpos na web. Milner era um pesquisador de pós-doutorado, estudando e recém-descoberta a proteína BRCA2, de câncer de mama no laboratório de Cousaritz, na Universidade de Cambridge. O projeto desacelerou devido a problemas em encontrar reagentes de anticorpos de qualidade que tivessem informações honestas e atualizadas sobre seu uso e limitações. Este cenário proporcionou a motivação para formar um serviço online que ajudasse a si, aos pesquisadores de todo o mundo. Foi assim que surgiu a EBCAM. E a segunda posição de maior destaque está na Google, G-O-O-G-L, Alphabet Inc., com 3,76%, que dão R$ 183 milhões apenas em Alphabet. A Alphabet é uma sociedade holding e um conglomerado que possui diretamente várias empresas que foram pertencentes ou vinculadas ao Google, incluindo o próprio Google. A empresa está sediada na Califórnia e foi fundada pelos cofundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin. Desde dezembro de 2019, o CEO da empresa passou a ser Sundar Pichai. O portfólio da Alphabet se expandiu através de vários setores, incluindo tecnologia, ciências da vida, capital de investimentos e pesquisa. Algumas das suas subsidiárias incluem Google, Acheleco, Google Capital, Google Ventures, Google X e Nest Labs. E a segunda posição de maior destaque está na Activision Blizzard, a TVI, com 5,74%, que dão R$ 280 milhões em Activision. A Activision Blizzard é uma holding de jogos eletrônicos norte-americana. Foi resultado da fusão de duas desenvolvedoras e distribuidoras americanas de videogame, a Activision Inc. e a Blizzard Entertainment, em julho de 2008. É considerada como uma das maiores desenvolvedoras de jogos interativos do mundo inteiro. E a posição de maior destaque de todas está na Horizon Therapeutics, HZNP, com 7,78% do portfólio, que dá um total de US$ 380 milhões só nessa empresa. A Horizon Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica focada na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de medicamentos que atendem a necessidades críticas de pessoas afetadas por doenças raras ou reumáticas. A Horizon comercializa produtos principalmente nos Estados Unidos, que representam 97% das vendas mundiais da empresa. A Angem adquiriu a empresa em outubro de 2023. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.